Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Atenção, Crezebeck! Atenção, Crezebeck! Os animais têm um bicho interessante Imaginem só como é o sexo dos elefantes E os cadernos que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas Por incrível que pareça Ficam sobrevoando com seu cu amirando em nossas cabeças Daí vem a rachada de sua vez o canal Já tem bomba, comida, laser O tiro sai sempre fatal Totalmente viu o tempo As baleias no oceano Nadando com graça Fugindo da caça dos homens humanos O homem é corno e cruel Mas a baleia que não chifra é fiel Os animais têm um bicho interessante Imaginem só como é o sexo dos elefantes E os cadernos que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas Os animais têm um bicho interessante Imagine o tamanho que é o brincho de um elefante E os cadernos que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas Costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam deixam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam rastro de costas E as vaquinhas que por onde passam rastro de costas